Música 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 Desculpa Que filme não é? PORRA Que filme Você cai nas meias que é uma delícia Você cai gostoso Que filme nós acabamos de ver Puta susto Puta cara, é muito bom No lugar, até esqueci o nome do filme No lugar silencioso Terrorzão Hashtag terror é vida Independente com o cara do The Office Hashtag assustar o mal é bom pra caralho Meu Deus Que filme tenso O negócio é o seguinte Vocês já sabem O cara do The Office Que namorava Pan Todo mundo sabe Bom, o que que acontece O que que acontece Não pode fazer barulho Então a primeira dica Primeira dica que eu vou dar pra vocês Façam como a gente fez Vai no cinema numa segunda-feira à noite Cinema vazio Se você for no shopping Sábado à tarde Não tem como você entrar no clima do filme Vai ter a molecadinha mala ligando o celular É muito barulho É muito barulho Intercalado com para Pra você pular na cadeira Basicamente O que acontece O pessoal pensa Ah então quer dizer então Que é aquele susto Como que a gente chama? O susto de Jump scare Jump scare Ele não é o problema Mas tem Mas tem É o que vem depois Tipo assim Cai um prato Você toma o susto do prato Mas daí Você sabe que é O fiofor na mão É o fiofor na mão É o fiofor na mão Você entendeu? É E o que acontece Uma coisa legal pra caramba Que não são pessoas Soldados Lembra do Alho Resgate? Soldados Matadores É uma família Um pai Que não tem nenhum treinamento militar Uma coisa parecida com uma mãe Uma mulher grávida E crianças Tudo isso tem no trailer Então não é spoiler Eu vou falar uma coisa cara Eu fico puta da vida com o Alking Dad Quando eu vejo uma mulher grávida Eu falo mesmo Eu laguei Alking Dad faz tempo O mundo O mundo já tá uma merda Tá um apocalipse Pra que você vai fazer uma criança ainda? Não, pera aí Tudo bem Você tem que perpetuar a espécie Não é perpetuar a espécie É extinto Comer, dormir e transar O mundo pode estar no final Uns 15 minutinhos de tranquilidade Que você tem ali com a gatinha Vai rolar, cara É extinto E daí Mas é legal o seguinte As soluções Que Que eles acharam Eu achei que foram meio burros Porque Vamos pensar assim Os caras Uma criança com choro Você tem uma situação bacana Não, essa foi muito legal O que eles fizeram com o neném Apesar que eu só fazia a mulher Fala arranca a teta Mete na teta o dia inteiro esse moleque Mas se tiver dor de barriga Põe muito leite Você se fodeu Mas a questão é a seguinte Eu achei que o governo Calma, calma, calma Isso não é spoiler Isso não é spoiler Não vai ter spoiler Não vai ter spoiler Isso aí já está na sinopse e no trailer Não, mas... O mundo foi comido por esses bichos que ouvem barulho Pô, o governo não conseguiu pensar E são poucos seres O governo não conseguiu pensar numa situação assim de... Isso é meio spoiler Não, criar sirenes no alto Que chamem a atenção dos bichos pra longe, sabe? Isso é meio spoiler Não é, não é, não é Eu acho que está muito desolado o mundo pra um bichinho desse, bosta É, é... Não é spoiler, mas é spoiler Isso é o que você falou Porque no final a gente descobre que... Não, não, esquece o final Eu estou falando só do começo do filme O mundo já está vazio E são só alguns bichinhos, uns monstrinhos Então, outra coisa Alguns monstrinhos Por que o bicho não explode de vez? Não, a gente não tem como saber O governo tinha que ter chegado fuzilando todos esses filha da puta Cara, a gente começa a ver manchetes no jornal Isso De, olha, não sei o que Não passam barulhos Eles escutam só... Eles sabem, não sei o que Você acha que o mundo está cheio dessas coisas? Está tudo que é lado? É, eu acho sim Eu acho que é deve Ele fez a impressão que é um bichinho ou outro Não, mostrou que na China as pessoas tinham morrido Tá Vou descer aqui, né? Vai, vai, vai Mostrou que na China tinha morrido e vários lugares do planeta tinham acontecido Pode ser Depois mostraram que... Então o mundo está infestado desses bichos Está infestado, não é só lá, lá, lá Eu achei que era tipo um alien Tem um alien ali Você achou que era uma cidade interior só Ó, dá uma merda ali A cidade é tão interior que ninguém foi lá ver, ninguém sabe Eu achei que eles eram os últimos habitantes da terra Ah, tem uma galera morrendo lá em Sorocaba Ninguém vai aquela merda Eu achei que eles eram os últimos habitantes da terra Eu amo Sorocaba Eram os últimos habitantes e tem só aqueles bichinhos ali Foi o que me deu a impressão Não, eles são sobreviventes, tem vários Você viu que eles acendem a lareira lá em cima Isso, tem uma galerinha E mostra a galera tipo assim, mais um dia, beleza, hi-fi sobre mais um dia São os... Mas o que acontece? O governo, todo mundo consegue identificar que eles vêm pelo medo Não consegue identificar qual que... Medo não, som Pelo som, desculpa O que vem pelo medo é cachorro É, o Fred Krug vem pelo medo O Fred Krug vem pelo medo Não consegue identificar qual que é a fraqueza Você entendeu? Uhum Que... Que a gente não vai dar spoiler Que a gente não vai dar spoiler Mas no final consegue identificar a fraqueza E é uma pessoa óbvia Uma pessoa que você fala Spoiler Spoiler Vamos falar o que você achou do filme, Leandro Você gostou do filme no geral? Eu gostei do filme Mas o que você quer... Vai ter spoiler? Posso falar? Não, vai ter spoiler O que você quer falar? Como que o governo não conseguiu identificar a fraqueza? Esquece a minha pergunta Não está mais aqui quem perguntou Fala do filme Você que cagou Eu não quero mais saber como o governo não conseguiu identificar a fraqueza Eu quero que você fale... Eu não estou falando de identificar a fraqueza Como é que o governo chegou fuzilando os bichos? Mas você falou que tem um monte Então tudo bem Naquele filme do Marte Ataca Cuidado O cara identificou a fraqueza dos bichos Não foi o governo Você lembra? Lembro Eu estou pensando o seguinte Esse filme Os bichos Isso aí não é spoiler Tem no trailer Parece Dead Space Sim, sim As criaturas do Dead Space E eu achei que eram poucas Eu fiquei com essa impressão Então o governo Achei que tinha chegado fuzilando Mas tudo bem Talvez Como... Não sei né? Mas devem ser A gente está andando em um terreno A gente está em cima da areia aqui Se a gente pisar fora é spoiler É A gente está andando em cima da areia Então Mas o que acontece Imagina que os aliens vão atacar Os aliens são seres hiper inteligentes Eles vão atacar a terra Não, são bichos Eles ali são bichos Eles vão atacar a terra E daí eles falam assim Bom, já desimamos tudo Então fica um tomando conta do condado de Macha Sutsis Outro do Nossorgado É Distribuíram Distribuíram Se der BO A gente junta a galera A gente junta... Quem já viu o filme Deixa aqui nos comentários Se vocês acham que é uma invasão alienígena Não é spoiler dizer que são aliens Não são... Mostra no começo do filme E... Ou se vocês acham que são alguns que caíram na terra E estão comendo a galera animais Animais Os critters? São critters? Tipo critters Que é um meteorinho Mas independente disso É um bom filme de terror É o melhor filme do ano dessa semana Está todo mundo dando 10 10 E a expectativa mais uma vez Deu uma prejudicada aqui Eu gostei Você perguntou o que você achou do filme No final eu gostei A tensão me segurou Você falou que tinha coisas óbvias Eu se... Impossível você ver um filme Não se colocar no lugar do protagonista E pensar o que você faria no local Eu seria Wolverine com machado e com as coisas na porrada Não dá Os bichos tem uma armadura Então, daí o cara vê que tem armadura Mas tem uma hora que mostra os bichos abrindo a cabeça E você fala que tem carninha fofinha É, então por isso que eu não me conformo Que o governo não fuzilou É, exatamente O governo tem armas motherfuckers Sendo que no final Bom, chapa lá Deixa chapa lá A questão é a seguinte Mas eu não gostei do filme Eu achei bacana Como filme de terror Ele é excelente porque você É um pai de família A gente aqui é pai de família Você compra Você se identifica Você fica desesperado por eles Você se preocupa com todo mundo Você chora Você se emociona Com a vidinha de merda Que eles estão vivendo Lembrei do The Last of Us um pouco Ele tem uma pegada Não é o cara que tem a pegada A barba dele é ali Total Total, John E não é porque ele é copiado Porque você está no final do mundo Acabando o planeta Você não vai ficar fazendo barba Você vai fazer barba Você vai fazer filho Filho vai fazer barba Filho vai fazer barba Filho você vai fazer barba Mas é isso gente Então a questão que fica é É um bom filme de terror Não é tudo isso Não é tudo isso Então dá sua nota, Leandro Eu acho que é um bom filme de terror Não é o melhor do ano Não é o melhor do ano Eu dou uma boa nota 8,5 Uma boa nota 8,5 É o melhor saindo do cinema do ano É, a gente fez poucos Então Mas o que acontece É que acho que nessa época Nossa infância Ou porque a gente tinha cagaça Naquela época que a gente tem tanto A gente via tantos filmes bons Que esses filmes eram rotineiros pra gente Hoje em dia demora pra vir Um filme bacana que segura você Entendeu? E que não traz tantas coisas Que a gente está acostumado a ver Um fantasminha de jumpscare Fantasminha de jumpscare Entendeu? Não tem fantasma nesse filme Dá pra lembrar Dá pra lembrar dos sinais também Nesse filme Você entendeu? Não é? Ah, sinais Eu pensei nos outros É que você estava falando de fantasmas Sinais Dá pra lembrar sinais também Sinais O cara tem a influência de alien Com certeza Sabe o que eu vou falar? Uma coisa muito importante Esse filme seria muito mais Pegaria uma habiliteira muito maior Se ele tivesse um ator tipo o Mel Gibson da vida E fosse o do chamalain da vida É que esse cara É que esse cara é o roteirista É o diretor Ele é casado com a mulher Sim Então ele E ela com 12 fica linda Cara Fica linda armada Mas a questão é a seguinte Então ele fez o filme pra ele Estrelar pra tudo Ele está fazendo muita grana Ele está de parabéns Agora eu e o Leif O Leif tocou num ponto muito importante A gente é escolado de filme de terror A gente já viu Tudo que é tipo de filme de terror Desde pneu assassino Até carneiro assassino A gente já viu Os tomates já viram Então a gente não fica mais assim assustado Tem que ser uma coisa acima da média Só que não quer dizer Que é o melhor filme da nossa vida A gente já viu muita coisa boa Mas é uma boa ideia E foi muito bem feito Entendeu? Segurou do início ao fim E muitos jumpscares você compra a galera É isso que precisa Você se preocupa com os personagens E toma muito susto Então é um bom filme de terror A minha nota pra um lugar silencioso É sete e meio Não cacete Não pode pra nota baixa assim Tem que ser mais alta Sete e meio Sete e meio é uma puta nota pra um Sete e meio achei baixo Pra um filme de terror Terror é vida Falta o hashtag terror é vida galera Eu achei baixo essa nota É Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do filme A expectativa é tudo isso que me fez É isso aí Falou galera Falou gente